Olá, estamos de volta justamente para finalizar o artigo 40 da Constituição falando a respeito do parágrafo 20. Já vimos o 21 anteriormente, quando eu analisei o parágrafo 18 com vocês, nós vimos o 18 e o 21. Então, ó, essa é a nossa última aula sobre o artigo 40 da Constituição. E vejam só a regra do parágrafo 20, tá? Quando o concurso público ou uma prova cobra isso aqui, ó, mais uma vez, a gente tem ali em regra a literalidade do texto constitucional, tá? Vejam só, ó, parágrafo 20, tá? Fica vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social para os servidores titulares de cargos efetivos e de mais de uma unidade gestora do respectivo regime em cada ente estatal, ressalvado o disposto no artigo 142, parágrafo 3º, inciso 10. Então, ó, fica vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social para os servidores titulares de cargos efetivos e de mais de uma unidade gestora do respectivo regime em cada ente estatal, ressalvado o disposto no artigo 142, parágrafo 3º, inciso 10, tá? Então, o que a gente tem que perceber aqui, ó, uma proibição instituída pela Constituição, né? A proibição de mais de um regime próprio de previdência social no âmbito do mesmo ente federativo, do mesmo município, do mesmo Estado, no âmbito da União, tá? Então, proibição, né, a mais de um regime próprio de previdência social e de mais de uma unidade gestora do respectivo regime. Então, eu vou ter lá o Instituto de Previdência no âmbito do Estado de Minas Gerais, é o órgão gestor. Eu vou ter o Instituto de Previdência no âmbito do Rio de Janeiro, no âmbito de Santa Catarina, tá? Então, eu não posso ter dois Institutos de Previdência, por exemplo, no âmbito do mesmo Estado, no âmbito do mesmo município, no âmbito da União. Exceto, ó, para a gestão do regime dos militares. Afinal de contas, quando eu falo dos militares, quando eu falo lá do artigo 142, parágrafo 3º, inciso 10, a gente vai ver mais à frente, eu tenho regras específicas, né, regras próprias, que naturalmente demandam uma gestão própria, né, adaptada ali, ó, à atividade do militar, à transferência do militar para a inatividade, para a reserva e, posteriormente, para a inatividade, tá? Então, percebam que é a única exceção. Mas o concurso, como eu disse, a prova, como eu disse, né, ela tá calcada, focada no servidor público efetivo civil. Então, cuidado com o parágrafo 20 aí, né, ó. Fica vedada a existência de mais de um regime próprio de Previdência Social para os servidores titulares de cargos efetivos e de mais de uma unidade gestora do respectivo regime em cada ente estatal, ressalvado, disposto no artigo 142, parágrafo 3º, inciso 10, que aí é o instituto próprio, né, voltado para os militares, tá, para os militares do respectivo Estado, por exemplo, ok? Então, ó, apenas essa breve aula para nós finalizarmos o importante artigo 40 da Constituição, tá? Então, espero que vocês tenham acompanhado aí todos os dispositivos, marquem aqueles que eu chamei a atenção, que eu pedi para vocês marcarem, tá? Cuidado, porque quando eu falo isso, eu falo com base na experiência, né? Pô, eu estou aí, né, não só eu, mas os outros professores da Editora Atulizar aqui, ó, mas particularmente a minha pessoa, eu estou trabalhando com o mercado de concurso desde 2004, tá? Analisando provas, fazendo material, enfim, né, tendo toda essa experiência e didática que vocês podem perceber nos vídeos aí, para quem, né, já foi meu aluno presencialmente, sabe aí que eu já tenho bastante experiência no mercado, tá? Então, cuidado, cuidado com esses pontos que eu pedi para vocês marcarem do artigo 40, ok? Então, ó, finalizamos o artigo 40, próxima aula, o importante, o não menos importante, artigo 41, que fala a respeito da estabilidade dos servidores públicos, né? Então, eu tenho o artigo 41 tratando aí, ó, da estabilidade após três anos, mas isso aí é assunto para o nosso próximo vídeo, nossa próxima aula de Direito Constitucional e Direito Administrativo, tá? Obrigado e até o nosso próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto